Galera, a nossa vida toda a gente comeu formiga, quando eu era menor, não sei se já aconteceu com vocês, o meu irmão, ele me enganava, e quando tinha formiga no pão, ele, olha, pode comer, ah, não, formiga, faz bem pra vista, deixa com os olhos claros, galera, você não tem noção da quantidade de formiga que eu comi na minha vida, pensando que eu ia ficar com o olho claro, tá? E o pior, quando eu não queria comer, ele pegava o pão e tostava o pão, comia formiga tostada, comia formiga tostada, e eu acreditei por muito tempo, já foram feitos pesquisas, e a formiga não faz bem pra vista, tá? Não faz bem, não tem nada, então para de comer formiga, para com isso, deixa a formiga lá fazendo o trabalho dela, que ela tem outros trabalhos. Deixa que a gente explica!